Farno fez festa quando ele nasceu Com o seu churro a terra estremeceu Herdão da família, o negócio da morte Pequeno, órfão sem sorte Não tinha amigos na escola Não brincava nem jogava bola Cresceu com livros e a solidão Veio se tornar o Zé do Cajou Havia uma mulher superior Sara era o nome do seu amor Mas a guerra feim, não separaram Obrigado, os amados lutaram Cresceu com livros e a solidão Eu serei eternizado O nome é vestido de preto, horrível Com as bolas assim para cima Um aspecto tenebroso Ao voltar da batalha Um dia encontrou Sua cidade vazia Procurou por Sara E na condom Com o prefeito a canela Casou Ele se vingou No mesmo dia Matou o caúl em sua vadia Deu dois tiras Sobrou a pistola Girou e saiu Decapei o cartola Essa noite encarnada Deu um cadáver Na meia noite Levará tudo com a alma Ele é o rascunho O dedo na maldade Ela parará Sem dó nem piedade Se-se do caixa Se-se do caixa Se-se do caixa Se-se do caixa Meia noite, tu vai conseguir me dizer Um homem vestido de preto Um homem vestido de preto Um homem vestido de preto